Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eduardo Assad. Obrigada pela presença, Eduardo. Eu que agradeço, Helena. Vamos conversar daqui a pouco sobre a gestão de risco agrícola. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. A palavra risco é derivada do italiano antigo risicare, que significa arriscar, ousar. Assim, o risco pode ser entendido como uma opção e não um destino. No caso da agropecuária, assim como em outros setores, o risco é incerto, mas previsível. Se antecipar e se preparar para uma situação arriscada também é o papel da pesquisa. Assad, então quais são os riscos que o setor agropecuário está sujeito? Então, pegando um pouco essa ideia que você colocou aí de risco, na nossa concepção, o risco é a probabilidade de acontecer algum evento. Então você tem que se preparar, fazer algumas contas e se preparar para ter essa concepção correta do risco que você está correndo. Na agricultura é uma atividade de risco, mas se você conseguir reduzir e acompanhar direito que está sendo feito, você diminui essa probabilidade de risco. Nós temos conceitualmente, grosso modo, três grandes riscos. O risco de produção, o risco de mercado e o risco conjuntural. Esse risco de produção é onde nós da Embrapa temos mais domínio, que a gente consegue evitar melhor, que é o risco devido às atividades, aos eventos climáticos, os riscos fitossanitários e os riscos de sanidade animal. A gente tem tecnologia para evitar ou reduzir que isso aconteça. O risco de mercado vem, a volatividade de preço, taxa de câmbio variável, essas coisas que não têm muito controle. E o risco conjuntural é uma mudança abrupta de uma política pública, uma mudança de um preço, um mercado que é fechado, que de repente se fecha. Por exemplo, descobre-se que tem febre afitosa no Mato Grosso, aí o mercado da Rússia fecha. Os pecuaristas não estão preparados para isso. Como é que a gente prepara para isso? Reduzindo a chance de ter febre afitosa. Enfim, são coisas desse jeito que a gente busca entender melhor. A agricultura é uma atividade complexa e ela está cada vez mais profissional. Daí a necessidade da gente entender melhor isso e ter sempre uma calculadora do lado. Tem que fazer conta, senão a gente não consegue avaliar esse risco. E o que pode ser feito para amenizar os efeitos dessas situações de risco na agricultura? Por exemplo, vamos pegar um exemplo real. Nós estamos agora no ano de 2014 com uma forte chance de ter elninho. O que significa isso? Fortes chuvas no sul, seca no nordeste. Então, o agricultor, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir acompanhando, e existem diversos sites na internet hoje mostrando isso, ele tem que ir acompanhando a evolução desse elninho para verificar se vai ser um elninho severo ou não severo. Se for um elninho que vai ser muito severo, nós vamos ter muita chuva no sul. Isso pode ser bom para a agricultura. Porém, nós estamos tendo também muitos eventos extremos. Então, aquelas práticas de manejo e conservação de solo têm que ser bem feitas. Senão vai ter muita erosão e eu vou perder adubo. No nordeste, há uma chance grande de ter mais seca, cada vez mais forte. No semiárido. Então, como é que nós temos que fazer? Buscar opções de plantio ou outro tipo de atividade e se preparar para essa situação que já está acontecendo no Brasil há três anos. Ela pode continuar esse ano. Mas no caso do acompanhamento, por exemplo, o pequeno agricultor, ele tem acesso a essas informações? De uma maneira geral, não. Mas está na internet, nesse caso do elninho. No caso do elninho. Mas ele tem acesso a outras informações que estão vinculadas ao crédito. Por exemplo, o zoneamento agrícola de risco climático, que considera séries históricas de chuva de 30 anos. E o agricultor e o pequeno agricultor só conseguem acesso ao crédito via política desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, se ele seguir o zoneamento. Se ele não seguir, ele não tem acesso. E como é que é, na prática, feito o zoneamento de risco climático? Então, o zoneamento de risco climático é uma das primeiras ferramentas que foi desenvolvida pela Embrapa, por solicitação do Ministério da Agricultura, para poder reduzir o risco. O programa de garantia da produção. O Proagro estava numa situação muito complicada. Os prêmios eram muito altos, porque não se entendia direito qual era o risco que estava acontecendo com aquelas culturas. Ah, perdi por seca, evento generalizado, perdi por chuva. E era uma coisa meio confusa. Então, o Ministério perguntou para a gente, dá para a gente regionalizar? É possível conhecer o que plantar, quando plantar e onde plantar? É. Com qual risco que vocês querem? 20% de risco. Ou seja, nós queremos 80% de chance de sucesso. Quando eu der o dinheiro público para o agricultor, eu quero que ele tenha 80% de chance de sucesso. Traduzindo, como o ministro falou para a gente na época, ele falou assim, hoje eu perco uma safra em três. Eu quero perder uma em cinco. Então, por favor, me façam as contas e mapeiem o Brasil para a gente. Então, nós começamos a fazer isso. Você divide o ano em 36 períodos de 10 dias. E aí você começa, pega 30 anos de chuva e começa a fazer simulação de risco. Cálculo de probabilidade de acontecer falta d'água 70 dias após plantio. Por exemplo, no caso do milho. Então, se você plantou no dia 1º de janeiro e lá para o início de março faltou água, faltou água com mais de 20% de chance, você troca a data e planta no dia 10 de janeiro. Se faltou água, planta no dia 20 de janeiro. Então, assim você vai fazendo uma varredura o ano inteiro, até você descobrir quais são as datas boas. E naquelas datas você fala, aqui ele pode receber o crédito neste tipo de solo, para esta cultivar e nessas condições de plantio. Chance de sucesso, 80%. Então, nós começamos a fazer isso e logo no primeiro ano, não fizemos com a intenção de aumentar a produtividade, mas a produtividade aumentou. A ideia era reduzir perda, ou reduzir o risco. Mas a produtividade também aumentou porque você plantava na hora certa. E o Ministério, então, imediatamente já começou a criar todo um acervo de informações sobre as cultivares corretas, o que eu posso plantar naquele município. E a gente agregou a informação de solo, em função da capacidade de retenção de água. Não é para saber, aquele solo aqui tem mais água do que esse tipo de solo. Então, aqui essa data é melhor. O risco é menor. A partir daí, a coisa começou a funcionar. E aí, o banco e o próprio Ministério começou a colocar certas exceções. Se seguir o zoneamento, o prêmio para o seguro é de 4%, não mais 11%. Se fizer com o plantio direto, é 2,5%. Então, foi sendo menos oneroso para o agricultor seguir esse tipo de prática. Deu certo? Começamos com cinco culturas. Alguns anos depois, o Ministério do Desenvolvimento Agrário gostou tanto que pediu para a gente fazer mais culturas. Hoje, são 44 culturas, atingindo 5.600 municípios do Brasil. E esse zoneamento, ele é feito anualmente? Ele é revisto? Como é que é? Então, vamos voltar ao início da nossa conversa. O que é o risco? É a probabilidade de ocorrência de um evento. Então, esse evento, qual que é? Eu quero plantar e colher com 80% de chance de sucesso. Eu preciso de uma série histórica. Se eu quebrar a série histórica, a minha probabilidade fica incerta. Então, eu tenho que manter essa série histórica sempre. Então, o que a gente propõe é, no ano, por exemplo, no ano de 2014, nós incorporamos nos cálculos a chuva de 2013. Então, você vai de 2013 até de 1990 a 2013. No ano de 2015, incorporamos a chuva de 2014. E assim, você integra no zoneamento... Olha que coisa interessante. Você integra no zoneamento não só todas as séries de ocorrência de El Ninho e Laninha, como também os acréscimos de temperatura devido às mudanças climáticas. Então, se a temperatura sobe, isso vai ter reflexo no sucesso e no risco também. Então, a gente tem um retrato, como isso já tem 16 anos, a gente já tem um retrato de como é que é o comportamento do Brasil, de diversas culturas do Brasil, nessa situação toda. É um risco quebrar a série. É um risco muito grande quebrar a série. Mas corre esse risco? Corremos porque foi interrompido. E estamos torcendo para voltar. No caso, Eduardo, esse seria o zoneamento de risco climático, mas existem outros zoneamentos, o agroecológico, qual é a diferença? Então, o agroecológico também surgiu por conta de outro risco, o risco de mercado. Então, existia uma barreira não tarifária para a cana-de-açúcar. Os mercados externos diziam que a nossa cana-de-açúcar estava invadindo a Amazônia, estava substituindo culturas alimentares, estava entrando no Pantanal. Então, vamos fazer um zoneamento da cana-de-açúcar, um zoneamento agroecológico, onde, por uma decisão política, não entra na Amazônia, não entra no Pantanal, não entra na bacia do Alto Paraguai. Vamos ver onde que nós podemos plantar cana no Brasil. E aí entra solo, aptidão do solo, entra a cultura, o ciclo da cultura, como é que ela funciona, inclusive se a cana soca, se a cana planta, como é que essa coisa funciona, e o risco climático. Então, o risco climático é um dos componentes do zoneamento agroecológico, que é muito antigo. Então, você cria zonas que têm maior aptidão para a cultura da cana-de-açúcar. Por exemplo, no Brasil nós temos dois instrumentos desses, que foram feitos exatamente para os biocomustíveis, que é a cana-de-açúcar e Dendê. E aí você sabe se nós temos área para expansão de cana. Para a nossa felicidade e para a grande vantagem competitiva do Brasil, nós temos uma possibilidade de expansão da cana-de-açúcar de 44 milhões de hectares, sem ter que entrar na Amazônia. Quais são os critérios que são levados em conta para se fazer um zoneamento tanto de risco climático, tanto agroecológico? Você leva em consideração altitude, você leva solo, você leva clima, no clima entra temperatura, entra chuva, você leva em consideração, até em certos casos, outros parâmetros como posição da sua região com relação à infraestrutura viária, que é um outro risco também, se você vai ter escoamento da produção ou não. Enfim, são vários componentes que permitem que você faça isso. Quando eu começo a colocar esses parâmetros, população, infraestrutura, capacidade de armazenamento, mercado, condições edafoclimáticas razoáveis, aí eu mudo, eu já não estou falando mais em agroecológico, eu entro num terceiro tipo de zoneamento que o Brasil vem fazendo desde 1990, que chama zoneamento ecológico e econômico. Eduardo, quais são os principais riscos de produção que nós temos hoje? Então, nós começamos exatamente conversando um pouco sobre isso. Nós temos basicamente três grandes riscos na produção. O primeiro é o climático, nós falamos um pouco, o segundo é o fitossanitário, são as doenças que acontecem, o terceiro é a sanidade animal, por exemplo. Então, o fitossanitário, como é que é isso? Você hoje, quando você pega na recomendação do zoneamento agrícola de risco climático, aparece lá uma cultivar. Essa cultivar aqui está indicada para tal região. O obtentor dessa cultivar, ele diz assim, olha, ela é tolerante a tais doenças, essas coisas assim, então você já vai fazer a sua opção, sabendo que na sua região você não vai ter esse tipo de doença, porque a sua cultivar é tolerante. Entretanto, aparece então uma helicoverpa. Você não havia previsto isso. Helicoverpa é a lagarta que devastou vários. Devastou, vai, topa, de repente, aparece uma lagarta como essa. Aconteceu num ano, eu falei assim, opa, esse negócio é devastador, como é que nós vamos fazer? Então, você se prepara para que no ano seguinte, além de você ter o baixo risco em cima das características da sua cultivar, você se prepara também para não ter helicoverpa. Correndo o risco de tê-la. Mas você se prepara. O outro problema importante, por exemplo, é a ferrugem da soja. Você já tem condição de se preparar e antecipar para que esse problema não aconteça. Então, você fazendo uma série de análises, você tem os alertas que dizem com 20, 10 dias de antecedência como é que você se prepara para evitar isso. Redução de risco. Não existe risco zero. Deixa isso bem claro. Risco zero não existe. Mas a gente sempre tenta evitar e tentar reduzir o máximo possível o risco. No caso da sanidade animal. Então, o sujeito vai e não vacina o gado. Ele está correndo um alto risco de febre aftosa. Mas se ele vacinar o gado dele, certamente ele vai começar a erradicar ou reduzir essa febre aftosa no rebanho. Ou fazer os controles sanitários necessários para todo tipo de animal. É importante fazer isso? É importante fazer isso. Porque se você não fizer, de repente, um mercado externo que é altamente competitivo e está de olho no Brasil, chega e fala assim, não, lá naquela região teve febre aftosa. Então, você fala, não teve não. Está aqui, vacinei, está tudo certinho. Estou fazendo a rastreabilidade do meu gado, está tudo certo. Então, não existe esse negócio. Então, você já está correndo aqui um risco de mercado, porque você, se você não tivesse vacinado, você permitiu um alto risco de produção e isso cresceu o risco de mercado. Se você vacinou, o risco de produção diminuiu e o risco de mercado também. Essas coisas estão juntas e isso está acontecendo cada vez mais nessa agricultura competitiva. Nós estamos no meio dela. O Brasil hoje é um, como eu chamo, um player importantíssimo nisso. Então, isso significa profissionalização das nossas atividades. Você falou, dentro das doenças de plantas, a questão dos alertas. Que tipo de alertas são esses? Por exemplo, olha, atenção, existem condições importantes para acontecer a ferrugem da soja. Dentro de alguns dias, pulverize para você evitar que isso aconteça. O que acontece no Brasil, em muitos casos, é que se faz a pulverização preventiva. Aí, joga muito dinheiro fora fazendo isso. Mas, se você acompanhar direitinho os alertas, por exemplo, que o Centro de Soja faz hoje, você pode fazer a pulverização correta e reduzir o seu gasto. Se você reduz o seu gasto, o risco de você ter baixa renda na produção é menor. E a chance de ter uma renda maior é grande. Então, esse é que é o jogo do mercado. É muita informação e fazer as coisas certas na hora certa. Eduardo, essa questão da gestão e de se fazer um zoneamento, por exemplo, exige muita integração e envolve vários especialistas. Como é que é feita essa articulação? O negócio acabou aquela história de você ter o engenheiro agrônomo que respondia por tudo e por todos. Não existe mais isso. Você hoje tem que buscar os diversos especialistas em diversas atividades para buscar a sua informação. A Embrapa desenvolveu uma ferramenta muito interessante chamada WebAgritec. E esse WebAgritec, na verdade, ele junta 30 anos de informação da Embrapa e ali ele tem o zoneamento agrícola, as cultivares, a recomendação de adubação, o controle de doença. Então, ele pegou os especialistas da Embrapa e botou no iPad. Então, o extensionista, ou está na rede isso, está na web. Então, o especialista, o agrônomo extensionista da cooperativa, ele entra no WebAgritec e entra com as suas informações e aparece, então, o diagnóstico. Todos eles com o principal interesse de garantir a produção e reduzir o risco. Existem outros sistemas também nesse sentido. Existem vários outros. O Ministério da Agricultura tem sistemas fitossanitários importantes. Nós temos sistemas de gestão de mercado também muito importantes. Então, é bom que todo mundo fique acompanhando isso. Todo dia, a ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, solta lá o CPEA. Solta lá a informação do CPEA. Como é que está o mercado disso? Como é que está o mercado daquilo? E aí, o agricultor se posiciona. Por exemplo, essa informação que eu dei aqui agora, do El Ninho. Ela é importante. Por quê? Porque se você ignorar que tal fenômeno está acontecendo, o seu risco é muito grande. E aí, você pode ter problemas. Questões conjunturais interessantes. A laranja brasileira passa por crises. Ela tem tido uma crise muito forte, crise de preço. Mas se der uma geada lá na Flórida, importante, opa, a gente pode dar uma recuperada nesse negócio. Você tem que ficar acompanhando constantemente essas informações. O que eu sugiro aos nossos agricultores, porque todos têm, a grande maioria tem o seu telefone, mais ou menos sofisticado, e essas informações estão nesse tipo de comunicação que nós estamos avançando muito, é dedique 15 minutos do seu dia para buscar essas informações de clima, de mercado, de conjuntura, para saber o que você vai fazer com o seu produto. Essa questão da gestão também, ela parte de uma demanda de governo, ou a iniciativa é da própria pesquisa, ou dos agricultores? Como é que é feito isso? Vem dos três lados. Ela vem dos três lados. O governo, primeiro, nessa questão do Proagro, ele colocou claramente que precisava resolver isso, aí nós fizemos o zoneamento agrícola de risco climático. Depois, na época, então, o ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresentou para nós uma série de demandas em cima da cana-de-açúcar, dizendo que a nossa cana está ameaçada, nós precisamos fazer o zoneamento agroecológico da cana. E aí o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, a quatro mãos, fizeram, então, a legenda do zoneamento da cana, e a Embrapa executou junto com o INPE e o IBGE, demanda de governo. Os agricultores, por sua vez, começam a fazer demandas de mercado e administração de propriedade, né? E aí começam a buscar sistemas integrados de gestão, como é que essa coisa funciona, tudo isso para redução de risco. Então, uma série de questões, uma série de ações estão sendo feitas. A Embrapa, por sua vez, sempre, desde o início da sua história, ela desenvolveu processos e desenvolveu soluções, e apresentou soluções tecnológicas com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir risco. Sempre foi assim. O que nós estamos fazendo agora, já que a comunicação melhorou muito e a integração dos sistemas é cada vez mais forte, é integrando tudo isso. Então, você consegue cada vez mais, imagine você ter no sistema hoje o zoneamento, a recomendação de adubação, o controle de pragas e doenças, o custo da produção, a emissão de gás de efeito estufa e o mercado favorável para o seu produto ao final, no início do plantio. Você já teria todas essas informações prontas. Isso é futurologia? Não. Isso é uma realidade. Nós temos 80% disso já pronto. Então, agora é testar e ir avançando com novas informações. E tudo isso é gestão? Tudo isso é gestão. Planejamento e gestão. E onde é que se insere, nesse caso, a matriz de risco? O que seria a matriz de risco? O zoneamento, ele define a data. Você pode plantar nesta data aqui e vai ter 80% de chance de sucesso. Mas o agricultor chega e fala assim, não deu tempo, não consegui plantar. Eu tenho que plantar daqui mais 10 dias. Então, o que acontece se eu plantar, não plantar no dia 20, plantar no dia 30? Aí a matriz diz, olha, no dia 30 você vai ter 75% de chance de sucesso. Mas eu sou um cara arriscado, eu gosto de arriscar, eu vou plantar daqui 20 dias depois da data melhor. Então, você vai ter 60% de chance de sucesso. E aí você começa a fazer, para este tipo de planta, para essa cultura, dependendo da data variável de plantio, qual é o risco que você está correndo. Aí você vai no banco, você vai no banco e fala assim, o negócio é o seguinte, eu não consigo plantar na data do zoneamento, que é onde eu faria o meu seguro a um preço mais barato. Eu vou ter que plantar fora, não deu tempo. Quanto custa o seguro? E aí, em cima dessa matriz, o banco calcula, olha, eu vou cobrir tanto, eu vou cobrir mais ou menos em função do que você quer correr. É mais ou menos igual a história do seguro do automóvel. Você pega um cara como eu, mais idoso, o meu seguro é mais barato. Mas quando pega meu carro, mas quando pega você, que é mais novinha, eles vão dizer, não, essa menina nós vamos cobrar mais caro. A coisa pode complicar. A relação é a mesma. É mais ou menos isso. Para os jovens, o seguro é mais caro. Para os velhos, o seguro é um pouco mais barato. Eles têm lá uma série de combinações que chegam nesse cálculo. Nós estamos tentando fazer a mesma coisa para a agricultura. Varia a data, varia o solo, varia cultivar. O que acontece com o risco? Aí montou-se a matriz. Qualquer data do ano. Nós já montamos a primeira para o milho e estamos montando a segunda para a soja. O objetivo principal são as cinco principais culturas. Arroz, feijão, milho, trigo, soja, ainda esse ano. A gente está falando de presente, coisas que estão acontecendo. E para o futuro, Eduardo? Quais são as prioridades dentro dessa questão, desse assunto, gestão de risco agrícola? Então, para o futuro, a gente tem que ficar de olho e buscar cada vez mais. E esse negócio vai ficar cada vez mais, a impressão que eu tenho vai ficar cada vez mais detalhado. Eu quero saber qual é a cultivar que corre o menor risco no meu município. E não no meu estado. E não no meu bioma. Então você começa a detalhar naquele município, naquele tipo de solo, com aquele tipo de informação. Já é possível fazer isso? Nós estamos quase lá. Então você vai começar a fazer demandas mais específicas, para você garantir a sua produção. O que acontece? Pô, está acontecendo aí esse aquecimento, a temperatura está subindo. Está subindo? Então tá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar fazendo o plantio da soja ou do milho solteiro? Não, cuidado, atenção. Você já tem sistemas integrados de produção que te garantem um risco menor. Que é a integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. É mais complicado? É. Mas você tem renda o ano inteiro e o risco é muito menor. Então nós vamos mudar. Nós vamos aos poucos, eu vejo isso como sendo uma das grandes soluções que a agricultura tropical tem. É uma mudança de modelo e nesse modelo ao invés de você garantir a sua produção três meses, quatro meses por ano, você vai garantir o ano inteiro. E a tecnologia é uma grande facilitadora para isso. Uma grande facilitadora para isso. Essa é, eu vejo, mais ou menos, e obviamente tudo isso relacionado com essa enxurrada de informações que nós temos. Tem muita informação que não serve muito a nós, temos que saber triar. Mas se você triar direitinho e conseguir selecionar o que interessa para você, o sucesso é inevitável. Ok, Eduardo. Infelizmente nosso tempo acabou. Mais uma vez, obrigada pela entrevista e pela presença. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou na Embrapa da internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri